É melhor você ter a vaga para um cantador de alta linha Me disseram que o pé das suas coxas fede mais do que lata de sardina E só no fundo da calça do nojento cabe mais de uma cuia de farinha Essa sua cantiga é tão bisquina e revela esse público que eu não queria Se você crescer mais capricha e canta e só não sente pra dizer heresia Quem aqui nunca foi o seu terreiro pra você vir com tanta bacharia Essa sua cabeça está vazia, eu tô contendo demais do companheiro É melhor deixar logo essa viola pra roubar algum frango no poleiro Tinha graça, o cachorro vira lata, inventa de latim no meu terreiro Já tem fé que esse fraco companheiro se criou sem nenhuma educação É ruim de garganta e ruim de verso, além disso atravessa no baião Você é por incrível que pareça o pior cantador da profissão Tenho pena demais do meu irmão que é um setão coberto de defeito A barriga parece um girimum e um caroço de jaca em cada peito Como é que uma esposa tão direita sai de casa com um troço desse jeito Minha esposa me trata com respeito, é mulher de capricho e de mistério Ela sempre pratica diferente do que faz outros e sua mulher E quando você se ausenta ela viaja procurando o marido que vier Vou deixar essa história de mulher que hoje eu vim para aqui pra lhe bater Que meu nome não para de subir, sua fama não para de descer É melhor o senhor limpar a fossa do que estar na viola sem saber Você sempre só quer aparecer toda vez que se senta com um coitado Quando acerta um baião sai divulgando que o seu nome tem sido propagado E quando leva cacete no funcinho se levanta com raiva e sai calado Eu notei que você está enganado, é melhor meu colega se mudar Que você apertou mais um sapato pra morder o seu próprio calcanhar E vou puxar seu bigode de alicate pra você aprender a me respeitar Eu conheço demais o seu lugar, seu talento, seu tipo, seu valor Sua lâmpada pra mim não passa em brilho, o seu sol não tem raio nem calor Afogado e só vê o repetista quando o Gilberto pisa no setor Eu lhe tratei com rancor, mas não sou seu inimigo Pra acabar a polêmica por outra vereda eu sigo Que eu não vou brincar com o vate que divide o pão comigo Você também é amigo, quem tá dizendo sou eu Quem eu não tenho coragem de tirar o sangue seu Que depois a natureza pode vir cobrar do meu Aí Yanis Desafio só se canta atendendo a exigência Mas pra quem tem consciência da briga nem adianta Que a inspiração é santa e o verso só faz sentido O povo só dá ouvido a quem tem o que cantar Brilhando em todo lugar nos dez de queixo caído Quando é hora de brigar Minha anguela fica ronca Minha força fica pouca e eu começo a me humilhar Mas se for para cantar o alto céu colorido Na hora que eu estou unido com o repentista que cria Bebo do mel da poesia nos dez de queixo caído Esqueça a artilharia, dispensa o míssil de guerra E eu quero paz nessa terra, compreensão, harmonia Um mundo de alegria para mim é preferido Que eu não sonho ser bandido, nem dou valor a rancor Meu mundo é paz e amor dos dez de queixo caído Eu canto o ventilador da asa, da borboleta O seio da nuvem preta, sereno que cai na flor O boi de cultivador com o pescoço doído Eu sou poeta guerrido Ao invés de uma pistola, minha arma e a viola Na ideia de queixo caído Na praça ou na fazendola E essa é minha cantoria Com outra categoria Que eu aprendi na escola Dos dois mestres da viola E quem tanto tem ouvido E os livros que eu tenho lido É só pra me expressar bem Não é pra dar em ninguém E nos dez de queixo caído Se eu nasci pra cantar bem E com certeza vi dotado Quero dar muito obrigado Ao Messias de Belém Não vou tratar com desdém A mulher e nem marino Meu trabalho é conhecido Eu não tenho dentro do peito Nem sequer um preconceito Dos dez de queixo caído Sei que não sou um sujeito Pra praticar coisa feia Ser cativo na cadeia E viver longe do meu leito Acho melhor o respeito Que por mim é preferido Nos cantos que eu tenho ido Demonstro simplicidade Pra sair leva a saudade Nos dez de queixo caído Eu não sou autoridade Mas ódio não me consome Nem roubo manchando o nome Nem mato pra ir pra grande Eu sei respeitar o frado E como respeito o bandido Eu gosto do livro lido E do poema que declama O sangue humano eu não derramo Nos dez de queixo caído Eu também sou gato rango No braço dessa viola O verso é a minha mola Nas palavras que declamo E nessa profissão que amo Sempre sou bem sucedido Nunca perdi um sentido Não dou desgosto a ninguém E onde passar faço bem E nos dez de queixo caído O meu coração não tem instinto De malfazejo Se alguém me pedir um beijo E eu pudendo lhe dou cem Não nego arroz ou xerém Pão arufaminto caído Respeito mulher marido Desde o velho pra o coroa Por isso é que a vida é boa Nos dez de queixo caído Sei que a minha pessoa Tem praticado o pecado Mas vê sangue derramado Para mim é coisa bom toa Sei que a vida só é boa Porque tem o meu ouvido A voz de um Deus prometido Que me ensinou a vencer Batalhar para viver Nos dez de queixo caído Eu sei que nasce pra ser Nem pior e nem melhor Lambuzo, pão de suor Na hora que vou comer Só trabalho pra vencer Mas às vezes sou vencido No mundo eu sou convencido Arranco judeus da cruz Para libertar Jesus E nos dez de queixo caído Mesmo dentro dos palunhos Entre pedras e espinhos Tão distante dos carinhos Da mão que me deu a luz Mas apelo pra Jesus O Messias prometido E sempre sou bem-valido Nos campos da profissão Que Deus pega em minha mão Nos dez de queixo caído Volta um cama e colchão Eu me deito numa rede Com água e que mata a sede E a fome eu mato com pão Com uma viola na mão Sou um poeta guerrido Aniso traga um pedido Que seja grande ou miúdo Que eu vim pra cantar tudo Nos dez de queixo caído Você nasceu no sertão De cidadão e bandido Diga onde foi nascido O padre Cícero Irmão A mulher de Lampião Diga o nome, diga a cor Se é da terra do condor Ou se nasceu no outro estado Se você tem bom guardado Me responda cantador A resposta imediato Eu trago no pensamento Do vigário O nascimento Foi lá na vila do Crato Lampião Lampião bandido ingrato Teve o seu primeiro amor Morena era sua cor E Bahia era o seu estado Como tive bom guardado Me responde cantador Já Marta, Lázaro e Maria Os três entes estão queridos Aonde foram nascidos Só não me responda o dia Quem nasceu na São Maria Me responda por favor Se era ele o malfeitor Ou se foi santificado Se você tem bom guardado Me responda cantador A virgem de Nazaré Como a Bíblia nos traduz Foi ela a mãe de Jesus Nascida em Navaré Esposa de São José Carpinteiro de valor E Marta, Livio, Ador Com o irmão ressuscitado Como tem o bom guardado Me responde cantador Você é sertanejo forte Desde o tempo de menino Pois me sinto um assassino Entre o punha e o corte Do Rio Grande do Norte Revele agora o setor Eu confio que o senhor Nessa não fica engasgado Se você tem bom guardado Me responda cantador No cangaço nordestino Na minha imaginação Do jeito de lampião Do nome de virgulino Esse aí foi jesuíno Só não lhe digo o setor Grandaceiro e o terror E o grande o seu estado Como tem o bom guardado Lhe responde cantador Você não é Raulina Pois responda nesse instante Cite o nome da amante Do artista Teixeirinha Essa amante que ele tina Que o causou tanto terror Que a ele não tinha amor Ele matou embriagado Se você tem bom guardado Me responda cantador Essa certeza eu já tinha E pra lhe falar a verdade Me refiro a amizade Do poeta Teixeirinha Pela Meire Teresinha Sua paixão, sua flor Que por causa de amor Se acabou apaixonado Como tem o bom guardado Lhe responde cantador Entre perdeira e gibão Sem história de trancoso Cite um vaqueiro famoso Que jogou sangue no chão Quem foi o rei do baião Me responda por favor E o maior trovador Que nasceu no meu estado Se você tem bom guardado Me responda cantador Lá foi Pinto do Monteiro Um mestre pra nossa escola E quem usou jibão de sola Na profissão de vaqueiro Raimundo Jacó Guerreiro Que foi do gado um bastou E Gonzaga foi o cantor Pelo povo coroado Como tem o bom guardado Lhe responde cantador Aí Visitando o lugar que fui criado Vi a terra do meu berço querido Regressei muito triste e arrependido Por deixar a relíquia em meu reinado Eu com tanta saudade do passado Fui um dia rever o meu rincão Eu senti a maior recordação Do período da minha vizinhança Que mamãe pinteava a minha traça No batente de pau do casarão Sei que anísio tem hora que se cansa Quando está lá no solo paulistano Recordando do chão jaguaridano Que viveu o seu tempo de criança Pé descalço pisando na arvança Abraçando a irmã e a irmão Hoje sente a maior recordação No momento que o corpo se ausenta E todo ano ele vem pra que Senta no batente de pau do casarão A lembrança do crânio não se ausenta Dos primeiros brinquedos de menino A saudade do torno nordestino Duma casa que ainda frequenta Ainda lembra a garrafa de água benta Sua roupa e daquela comunhão E quando volta pra essa região Sempre tem a lembrança passageira E vez por outra se senta na madeira Do batente de pau do casarão Ele lembra da linha de aroeira Com cupina arranchada em cada ponta A aurora vermelha que se punta E o nambu a cantar na capoeira Ainda lembra do claro da fogueira Que fazia nas noites de São João Da mãe lembra o anel O anelão e um pedaço do sol e da sinela E o suor que surgiu do corpo dela No batente de pau do casarão Quem não lembra da amizade bela Da primeira paixão que já sentiu Mas se o tempo perverso destruiu Esta só a lembrança e a sequela Do namoro encostado na janela De um beijo e da primeira paixão É feliz que guarda a recordação Pra poder recordar tudo o que fez Mais feliz é quem pisa a outra vez No batente de pau do casarão Sei que anísio não avante cada reis Que caiu na porteira do curral Ainda lembra da vida que é rural Do trabalho do homem camponês É por isso que ele todo mês Sempre lembra da sua região Do seu pai, sua mãe e seu irmão E da lua por trás da gulandeira E do cheiro que tinha na madeira Do batente de pau do casarão A pancada d'água na piqueira Numa lata pequena do oitão A pessoa que tem recordação Sempre sente a saudade traiçoeira O rangido da tábua da porteira Quando ela batia no morão Um cachorro ladrando no oitão E uma porca andando a cada passo E bacurinho coçando espinaço No batente de pau do casarão Ele lembra a vassoura no terraço Que a mãe espantava um cururu Da picada de cana com caju Da moagem da cana e do bagaço De uma corda que o pai jogava laço Entre o chifre qualquer de um barbatão Milho assado nas brasas do fogão A panela fervendo, fumaçando E seu avô toda tarde conversando No batente de pau do casarão Obrigado! No sertão eu canto mais o pio do caboré O galo bota em mais asas A braveza do guiné Raposa cruzando estrada E o suco da manga espada Que amadureceu no pé Eu também canto café Quem é torrado num caraco Uma cruz de palha benta Sobre a porta do barraco Um matuto trabalhando E a criança cochilando Nenhuma rede de saco O guiné diz que está fraco O cachorro a mola presa Tem vezes que cai dos quartos Deve dar tanta fraqueza Quando é hora do almoço Fica tu caiando um osso Que cai debaixo da mesa Dos feitos da natureza E eu lembro com toda fé O pequeno colebril Que voou de marcha ré Faz das asas alicerce Mas o seu alto reverce Só Deus sabe aonde é Canto raposa e mundé E o pio do sapiá A capinga da urina Que existe no gambá E o cão com a...